Torta de banana Ingredientes 1 xícara de chá de açúcar refinado 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 colher de chá de canela em pó 1 colher de sopa de fermento 8 bananas nanicas, ou outra 50 gramas de manteiga derretida 1 xícara de chá de leite 2 colheres de sopa de açúcar 2 ovos Preparo Reúna todos os ingredientes Coloque o açúcar, a farinha, a canela e o fermento em uma tigela, misture, e reserve. Corte as bananas ao meio, no sentido do comprimento. Unte uma forma redonda com manteiga, espalhe meia xícara de chá da mistura dos ingredientes secos no fundo, e, depois, cubra-o com as fatias de banana. Espalhe mais uma xícara da mistura dos secos sobre a primeira camada de bananas, e faça mais uma com a fruta, finalize com a mistura dos secos, e reserve. Coloque os ovos, a manteiga derretida, o leite e o açúcar em uma tigela, e misture. Despeje esta mistura sobre a torta, e faça alguns furinhos na massa. Coloque uma assadeira debaixo da forma, para o caso da cobertura escorrer, e asse a torta em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 55 minutos. Agora é só servir. Bom apetite! Torta de... Torta de... Torta de...